Com a corrente do mal Bike pronta pra dar fuga Taxa time, bad style Vai tomar topa na bunda Cigarro, não cai da orelha Não cai da garupa Sempre na cintura Respeito, saco de fruta Na moral, esse que é o dom Eu só ganho a aldeia quando eu Vou postar um som Que porra é essa, mano, sem simpatia Eu acho que eu vou postar um som todo dia Na moral, pra ver se eu ganho Se eu acompanho, mano, sabe que talento Também não tá no tamanho Eu tava meio enferrujado, mas agora Eu e o WM tava fazendo um improvisado Com moleque zica, correria do vagão Que sempre, mano, acorda cedo e faz sua missão E na moral, meu mano, eu vim de Osasco Não vim de Osasco, mas o Bob vai fazer um churrasco Amanhã é meu aniversário, eu me presenteei E quem não me dá presente não vai ser rei E eu não errei Pô, pô, tentei Ei, Bob, geral sabe que cê é gay Ah, suavão Vou seguindo, desenvolvendo, fazendo a improvisação Do extremo leste até o centro Fazendo freestyle, eu tô com bubep e encaixo no tempo Eu tava no trilho, vou fazer minha rimadez De que nasça meu filho E tô esperando, é que ela fez o teste de gravidez Só que deu negativo, essa não vai ser minha vez E eu tô tranquilão, pode pá que eu assemelho Tem um outubro rosa e um novembro vermelho Tranquilo, eu tô fazendo Eu tinha gostado de matar Por isso mesmo, a gente investe Na CDD pra aldeia Um salve para o leste, é nóis Aê, aê, aê O freestyle dele foi melhor do que a batalha Falou que eu sou gay, agora você some É lógico que eu sou gay, eu sou um cara que te come Se fudeu A mãe é subdefruta e você perdeu Freestyle, eu vou improvisar, cê não me come Você colocou cabelo só pra eu puxar Aê, na moral, você é priveto Olha os conjuntos da aldeia, isso é alça de buquete Suco de fruta amanhã, Deus no ar Parabéns, Maquizinho, parabéns a todo mundo Palmas aí pra vocês, família Eu não sei falar não Fique com Deus E é nóis Já acabou, já acabou Vou fazer um story Eu não sei falar, mano, eu fico com vergonha Com a corrente do mal Bike pronta pra dar fuga Taxa tá em bad style Vai tomar topa na boca Cigarrinho, cai dorelha Não cai da garupa Sempre na cintura Respeita o suco de fruta